Estou aqui, pessoal, mais uma vez com o Daniel de Oliveira pra falar dessa vez sobre Rio do Desejo. Me fale um pouquinho sobre Dalberto, sem entregar muito, quem é Dalberto? Conte pra gente. Sem entregar muito, o Dalberto é um cara que trabalha na polícia, mas tá infeliz ali com essa vida da polícia e tal, crimes na periferia, essas coisas, ele tá meio estressado com esse universo, quer mudar de vida, e num belo dia conhece a Anaíra, e aí a sua vida muda mesmo, né? Ele conhece o céu e o inferno dele, né? Deixa eu te falar outra coisa, você já tinha cruzado na sua vida em outro trabalho seu com as escritas de Milton? Sim. E como que foi isso de novo, outro processo? Pois é, coincidência, né? E uma grata coincidência, na verdade, né? Que o Milton tem uma literatura linda demais, incrível, misteriosa, amazônica, né? Então, é um cara especial. E eu tinha feito o Alfonso Dourado com o Guilherme Coelho, fui lá pro Pará, né? Pra fazer, Belém. E foi massa essa entrega também. Eu até fui de carro, do Rio de Janeiro até Belém, cara. Meu Deus, você já fez o... É, foi uma viagem. Quando tem o Norte no meio, alguma coisa sempre acontece. Eu fiz o filme com o Matheus Nstergalha, a peça da menina morta. E eu fui de barco, passei o Réveillon lá na Ponta Negra, ali e tal, em Manaus. E aí peguei um barco no outro dia e fui de barco pra Barça. Foram três dias de barco. Então, essas experiências amazônicas aí, eu sou muito feliz ali. Tem que passar, né? Tem que passar, porque enriquece o personagem e a vida também. Também, também. Tem alguma coisa que... Óbvio que o personagem é muito diferente de você, mas tem alguma coisa sua no Andalberto? Alguma coisa dele que você encontrou no personagem de você? Cara, sou eu 100% ali, vivendo aquelas situações ali, né? Então, muito da... Sei lá, as coisas vão se confundindo, assim. Você empresta muito de você, né? Mas uma coisa que eu emprestei muito foi meu pai e minha mãe. Reais, porque meu pai é o cara da foto lá da família, o pai da família. E minha mãe também tá nas fotos lá. Está nas fotos, né? Ela é a mãe da família ali. Então, quando é massa, assim, na telona, poder ver meu pai ali e minha mãe também, sabe? Isso é muito legal. É, é muito legal. E eu tava falando agora com a sua filha, eu falei, graças a Deus, o filme ficou rodado há três anos atrás, né? Mas graças a Deus, não foi pro streaming. Porque é um filme muito bonito pra você ter que ser visto no cinema. É verdade. Tem que ser visto na telona. E essa experiência na telona. É verdade, é verdade. Concordo plenamente. Tem até uma parte do filme, logo no começo, assim, que corta pro barco indo, assim, no meio da floresta, aquela exuberância. Eu juro, meu Deus, eu tava lá em Manaus, bicho. Fiz até B5. Eu falei, pô, emoção, sabe? E vença na telona ainda. Aquele Brasil ali que a gente precisa proteger e amar e depender e mostrar. Obrigado, parabéns pelo filme, mais um trabalho lindo. Muito obrigado. Espero que eu não faça uma carreira muito bonita. Vão na primeira semana, isso é super importante para o filme. Aí estão. Aí estão os pacharos. Sempre vuelvem. Tu e o Naira. Tu e o Naira. Tu e o Naira. Tu e o Naira! Não! Não! Eu acho que tu é um cabelo. Para! Casa, carro, barco. Isso acaba. Uma lente dessa fica pra sempre.